Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Desta hora bendita e sã Devemos suplicar A virgem imaculada Os enfermos vir curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz A virgem imaculada A virgem imaculada